Música 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 Vamos lá. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou Céu Sônia, eu não me dê dinheiro Eu sou Céu Sônia, eu não me dê dinheiro Eu não quero a defender a minha vida Oitavo na linha já tá falando Que nada será isso aí pra morrer Daqui a pouco a nada ainda é o chamado Sabe o som louco e sem coração Só na linha eu vou aqui na missão Eu mando uma nova limitação Só na linha eu vou aqui na missão Um, dois, dois Daqui a lágrima, daqui a pouco o perigo Eu sou o seu filho preferido Eu sou o seu filho preferido É a distância da lágrima, daqui a pouco o perigo Eu sou o seu filho preferido Eu sou o seu filho preferido A música do meu sábio, viu? Choo! Tá um vaqueiro de Florento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL